Música É minha gente, tivemos que comprar um aquecedor novo Esse daqui é o novo, esse é o velho Infelizmente esse não teve conserto Na verdade teve, mas era muito caro, era R$1.200 Achei um absurdo isso e comprei o novo por R$400 E hoje nós estamos na reta final pra cair na estrada na próxima segunda-feira Mas antes precisa de alguns ajustes né, a gente trocar cortina Arrumar a decoração de Natal É verdade, a gente comprou a decoração de Natal, já vou mostrar pra vocês E também vedar ali algumas partes e o Henrique precisa instalar o chuveiro a gás Exatamente Bora pro vídeo de hoje, roda a vinheta aí e bora lá Partiu pro vídeo Uh! Música Pra cozinha da Kombi eu senti falta de duas coisas Passador de café e aquela torradeira de fogão Então a primeira coisa que eu comprei quando eu achei foi a torradeira de fogão Galera, a gente queria aquela redonda, mas não achamos Então por enquanto vai a quadrada A gente pagou R$11,00, então foi bem em conta e a gente usa bastante E também ó, a gente tem aquela cafeteira moca Aquela cafeteira italiana também como muitos conhecem Mas eu senti muita falta de um passador de café na Kombi Então eu achei na cor da cortina e comprei E de Natal galera, comprou algumas coisinhas Tipo essas bolinhas aqui pra gente pendurar ali na cozinha No lugar das plantinhas que a gente tem Cada uma tá escrito uma palavra Esses bichinhos aqui ó Olha só galera, é um ursinho e um Papai Noel E também a gente comprou Que eu tô mais empolgada pra colocar Que é o pisca-pisca E outros detalhes que eu quero arrumar essa cortina A gente comprou um tecido novo Eu vou refazer aqui porque eu não gosto dessa aqui Eu preciso costurar isso aqui também E outra coisa que eu quero declarar aqui É que a gente entrou em guerra com os mosquitos A gente comprou um novo mosquiteiro Porque os danados conseguiam passar aqui galera ó Nesse vãozinho que a gente deixou Então a gente comprou mais velcro A gente vai passar em tudo E a gente comprou tule Em vez desse aqui mais grossinho Já tô na reta final agora Já consegui O bom é que já tava toda a instalação pronta Então era só engatar as coisas mesmo E agora vamos colocar pra funcionar daqui a pouquinho Tomara que dê tudo certo E aí pra quem não sabe o nosso chuveiro a gás fica aqui atrás da geladeira Nesse cantinho aqui ó Isso aí tá aqui o nosso banco E quando a gente acaba usando a gente coloca uma saída externa pra ele E acaba afastando o banco né Pra não esquentar nem nada Apesar de que esse aqui ele é bem tranquilo Nunca esquentou Ele é bem seguro E que adora mexer naquele cantinho ali galera Meu Deus É um lugar que tipo Acabou ficando bastante coisa O ponto bom é que cabe muita coisa Dá pra usar tipo esse daqui Ou aquecedora diesel Mas acaba sendo muito pequeno Quem sabe um dia em um carro maior Esse vai facilitar um pouco A gente espera ter um porta-mala maior Ou alguma coisa com mais espaço Mas tem que sofrer um pouquinho Vai sofrer um pouquinho mas dá tudo certo É isso que importa Cabe tudo na Kombi Tá vendo gente Olha aí ó Bichinho instalado A Suelen tá fazendo ali Enchendo as caixas d'água Que tava vazia Vazia, vazia Agora sim Vamos ver então Tomara que saia água quente Deixa eu checar se tá tudo certo Um, dois, três e... Não pegou Não pegou Porque ele tá tentando ir lá Não Vamos tentar de volta Agora sim Show Deu certo Deu certo Deixa eu botar a mão aí Aí ó Ai quentinho Nossa Tá bom Aí agora sim Água quente aí Água quente que fez falta hein Fez muita falta Bom na estrada Essa água quente dá um conforto Que vocês não fazem ideia galera A gente sempre brincava né Que era nosso melhor investimento Na estrada E é isso aí A sua agora vai virar costureira Vai fazer um engate aqui rapidinho Bem bolado aqui Que escapou ó galera É que a gente sempre usa e o sofá cama ele fica arrastando Então acabou que ele soltou Aproveitar e colocar um velcro nessa daqui Porque essa bancada aqui ó O pessoal gosta muito dela Porque o que acontece Aqui a gente acabou utilizando esse lugar pra deixar as vezes fechado quando a gente quiser É só engatar aqui ó Nesse cantinho E tá pronto ó A Suelen A Suelen ela tem mais uma bancada aqui pra trabalhar Fica bem bom espaço E ela não cai né Isso aqui é bem resistente Aí aqui consegue abrir a geladeira normalmente E só que o que acontece Essa madeira aqui Durante o dia a dia A gente fica igual dois doidos Eu e a Suelen aqui dentro Joga pra frente Joga pra trás Joga pra frente Joga pra trás Aí eu pensei Poxa Vamos colocar aqui no cantinho Ela grudada Estilo essa daqui ó Que nós temos Então bora fazer isso aqui agora Eu tô achando o bico aqui A Suelen ela conseguiu costurar tudo aqui Enquanto ela costurou Eu não coloquei o negócio de velcro Aqui a costura Ela comentou que não tinha a mesma cor Então ficou assim O importante é que ficou funcional E fica escondidinho aqui no canto Vamos lá Vamos lá Ok Grudadinho Não cai mais Geladeira Ah tranquilo Ah perdeu um espacinho só Mas tá bom Pode dar? A demos uma adiantada E olha como essa mulher Tá dedicada rapaz Colocamos a decoração Ao contrário Tem que colocar do outro lado Isso velho Não dá Ó papai noel Ele vira Ó já colocamos aqui Trocamos Trocamos essas bolinhas Aqui de cima Tô agora na instalação Desse daqui Porém Quando eu fui buscar Umas ferramentas Ali eu descobri um negócio Eu achei esses negocinhos Da Kombi Que mais ou menos Há uns dois anos atrás Literalmente Dois anos atrás Eu perdi isso daqui Pra colocar em todas As forrações da Kombi E o que acontece Eu enranquei essa daqui Porque essa daqui Tava horrível de feia E a gente vai refazer Né Suelen? É verdade Porque as vezes Quando a gente ia filmar ali atrás Ficava aquele negócio caído Não tava bonito E teve um nascer do sol Lindo, lindo, lindo Eu cuidei um monte Pra não aparecer Porque ele tava feio E finalmente Vamos conseguir então Arrumar e deixar zerado Vai ficar bonito A Kombi vai ficar estilizada De Natal Verdade Finalmente Nossa primeira casinha Eu e a Suelen Fazendo a decoração E a Tibúrcia também merece É uma casa Então bora dale Gente, ferrou Começamos por lá Começamos por lá Não acaba mais esse negócio Eu achei que era pouco Sem lâmpada Posso, né? Vai dar duas voltas Na Kombi, isso é É sério? Não, tem um monte Linda Olha ali Meu, ferrou Terminamos Olha lá Ela segue por lá Vai lá pelo canto Vem aqui por cima E passa aqui Aqui nós chegamos A uma bela conclusão E a Suelen Deixamos aqui em cima Então a gente tinha Duas decisões Esse resto Ou a gente jogava Lá pra trás Continuando Ou a gente deixava ele aqui Porque esse daqui Tá fácil de soltar E a gente consegue Deixar ele aqui fora Alguma coisa do tipo E algum dia Vamos supor que tiver Com o todo montado E dia de Natal Mesmo A gente arruma Deixa ele bem bonitinho E durante a noite Vai ficar bem legal Durante esse tempo Daí a gente vai deixar Aqui atrás da cortina Ninguém consegue ver A Suelen tem a película E vai ficar lindo Galera Ficou lindo, né? Eu acho que nós devia Ter comprado aquele pinheirinho Pinheirinho, né? Ia ficar legal Aquele pinheirinho Mas é onde que a gente Ia colocar o pinheirinho? Ah, joga ali em cima Da bancada Depois joga ali Qualquer canto O pinheirinho ali em cima Ia ficar legal, gente Nós tinha achado um Mas na hora de trazer Nós falamos Ah, eu acho que Nós não vamos usar tanto Acho que a gente vai Voltar lá comprar Vamos E a Suelen tá produtiva Já terminou aqui O negocinho Vou arrumando todos Vamos ver como é que vai ficar Su Vamos colocar Acho que vai ficar mais bonito Acho que sim Bem mais bonito, né? Antes ficava caído Vai lá Suelen Agora tá muito melhor Praticamente terminamos As coisas aqui dentro Agora Falta só a gente jogar As coisas lá pra dentro Como a parte de ferramentas Roupa de cama No último dia A gente coloca tudo pra dentro Mas agora a Kombi 100% hein? E é isso aí, gente A Kombi agora Com carinha de Natal Com carinha de Já virada de ano Já chegamos a final de 2020 Vai completar um ano Que a gente saiu Pela primeira vez Pra estrada E dessa vez A gente vai estar saindo No meu aniversário No aniversário do Henrique Na primeira vez Foi no meu aniversário E agora a gente decide Eu sair no aniversário dele Exatamente Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Logo a gente tá na estrada Mostrando vários lugares lindos Com drone Com tudo perfeito agora A gente sabe que vocês Estão sentindo a nossa falta Mas logo a gente volta com tudo É isso aí, galera Um forte abraço pra todos vocês Então Até a próxima Eu fui Foi Vamos, galera Beijão Tchau, tchau Um beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau